Ó, sempre que eu chego aqui na TV, a gente chega pra revisar o jornal, pra conversar com a edição, pra ver lá a turma da imagem, como é que tá o formato do jornal, a gente conversa com o editor-chefe, né? O diretor de jornalismo vem também conversando pra falar como é que tá a pegada do jornal. Normalmente, dia de segunda, a gente chega, tem aquele tanto de homicídio, tem acidente de trânsito. Então, cada dia vai variando um pouco aqui, parece que é o espírito da gente enquanto apresentador. Mas, hoje, quando eu cheguei aqui na TV Leste, me contaram essa aí, ó. E aí, eu tô começando o balão geral com essa informação. É um caso lamentável, gente. Lamentável. Uma mulher de 39 anos, ela foi morta pelo próprio filho de 17. De acordo com a polícia, o rapaz que tem 17 anos, que é filho dessa mulher, da vítima, ele manuseava a arma de fogo. Fazia o manuseio ali da arma e fez um disparo acidental. A ação foi registrada na cidade de Matipó. Eu vou chamar aqui o Roberto Tomás, por educação, eu vou dizer bom dia, Tomás. Mas, notícia igual essa, é pra me aborrecer, viu, Tomás? É, Niko, bom dia a você, bom dia a todos. Isso, sinceramente, é um dever muito difícil que a gente tem, né, todos os dias, noticiar várias situações e essa não é diferente. Muito grave, onde um filho de 17 anos matou a mãe a tiros com um disparo de arma de fogo. A tragédia em família aconteceu na cidade de Matipó, onde esse jovem de 17 anos foi manusear uma arma de fogo e acidentalmente efetuou um disparo que atingiu a mãe dele, a Alice Pereira de Souza, de 39 anos, e foi socorrida para um hospital, mas não resistiu à gravidade do ferimento, que era um calibre .38. Na noite dessa terça-feira, ela deu entrada no hospital já sem vida, Niko. Infelizmente, os policiais militares que atenderam a ocorrência, eles foram acionados lá no hospital, porque a mulher chegou com ferimento e, logicamente, o médico de plantão acionou, viu que era um ferimento à bala, então acionou a polícia militar. Eles chegando no local já foram informados que essa mulher tinha morrido. Esse adolescente de 17 anos contou aos policiais que estavam em casa manuseando o revólver e, ao mostrar à mãe dele como funciona a arma, já tinha tirado algumas munições, mas não percebeu que havia uma única bala dentro da arma. Foi quando ele apertou o gatilho, no momento em que o revólver calibre .38 disparou, acertando o peito da própria mãe com um tiro apenas, mas que causou a morte dessa senhora de 39 anos. Segundo os militares, a inexperiência e o descuido também desse adolescente pode ter sido a causa, portanto, desse disparo acidental. Os policiais recolheram o revólver e também uma réplica de pistola que foi encontrada lá na casa desse adolescente. Segundo as informações que a polícia militar rapidamente obteve através da rede de rádio, é que esse adolescente havia comprado a arma pelo valor de R$ 3.500,00, o revólver calibre .38. Os militares levantaram também informações que ele estaria envolvido com o tráfico de drogas na região de Matipó, portanto, ele tentou se armar para a própria defesa, já que a motivação era totalmente legal por ele estar com envolvimento com o tráfico de drogas, causando uma tragédia em família, que é a própria mãe dele morrendo pelas mãos desse adolescente de 17 anos de comédia. Ah, Tomás, é muito trágico. É trágico, é muito trágico. Gente, como é que pode, né? E aí você tem na mesma família um acidente, uma fatalidade dessa. Como é que a família consegue se reerquer, né? Quer dizer, as duas pessoas são da mesma família. A mamãe, que foi morta por um disparo acidental, e o filho de apenas 17 anos, que poderia provavelmente estar na sala mostrando uma apostila para a mãe dele, falando aqui, mãe, ó, estou aprendendo a fazer redação agora. Aqui, mãe, estou aprendendo algumas frases em inglês. Aqui, mãe, eu vi esse plano aqui, ó. É um curso que eles estão fornecendo no SESC, Senat, no SESI, no SESC, na rede Sistema S. Aqui, mãe, esse curso aqui, a Prefeitura de Matipó está oferecendo para a gente, para habilitar a gente para trabalhar no futuro, mamãe, para ajudar a senhora, cuidar da vida da senhora. Ele podia estar ali no sofá mostrando esse tipo de coisa para a mamãe dele, né? Pelo menos é um sonho. É um sonho que eu tenho, não é utopia. É um sonho porque eu vivo assim com a minha mãe, né? Eu não vou para a casa da minha mãe falar o que não presta. Vou na casa da minha mãe conversar sobre coisas boas da vida, né? Que tem um amor gigante por ela, na abertura que eu falei. Minha mamãe vai completar 80 anos amanhã, Lamonier. Aí, agora, você imagina, a pessoa, até que a parte dele comprar arma de fogo para tentar se defender, eu não vou entrar no mérito disso. Porque aí, quem vai cuidar disso é o sistema de segurança. Que é bem remunerado para isso. As forças de segurança, elas têm o controle. Parou lá, está com a arma de fogo. É registrada a arma? Você tem lá a documentação que comprova que você pode ter a posse ou o porte? Tem a guia de trânsito? Ok, está tudo ok. Volta para a sua casa ou vai lá para o clube de tiro, para o estande. Isso é parte do sistema de segurança fazer. Agora, compre o armamento de qualquer maneira. Sem registro. Tem 17 anos, não pode ter arma de fogo. Não pode ter arma de fogo. Aí, beleza. Mas quem vai entrar nisso é o sistema de segurança. Agora, daí, chegar em casa com a arma de fogo e mostrar para a mamãe como é que funciona? Arma de fogo não é para ser manuseada assim. Você de casa vai um dia conhecer o clube de tiro, o estande de tiros? Muita gente recrimina isso, né? Mas é um esporte tão interessante. Eu frequento, participo, sou habilitado, tenho autorização do exército, da polícia federal. E lá tem uma regra, Lamonier. O armamento não pode estar junto com a munição. A arma de fogo e a munição só se encontram lá na raia onde você vai praticar o tiro. Tem todo o sistema de segurança. Sempre, se você for mostrar a sua arma para alguém, olha a arma que eu comprei do modelo tal. Primeira coisa que faz, tira o carregador da arma, faz o movimento. E a pessoa que recebe a arma faz a mesma coisa. Tem nada aqui, deixa a arma aberta. Agora, a pessoa que não tem essa destreza, pegar uma arma de fogo dentro de casa. Ah, que mãe, como é que funciona? Eu já tirei toda a munição da arma e tinha uma lá. Sem contar que o mal ronda perto da gente, né? Isso é lamentável, sobre todos os aspectos. Agora, como que fica esse filho? Porque a mamãe dele vai ser sepultada. A família já está sofrendo com isso. Agora, como é que fica esse filho? Como é que um filho desse se ergue de uma tragédia desse tamanho? Vai precisar demais da família e do apoio da sociedade, né? Porque senão vai ficar eternamente traumatizado e revoltado com isso aí. E ele também deve estar sofrendo muito, né? E ele deve estar sofrendo muito também, né? Pros credo, gente. É pra bagunçar a alma da gente isso aí, viu? Meu Deus. Me desculpa você de casa, mas as coisas aí mexem comigo.